o pessoal bom dia a gente pessoal bem-vindos vocês né que eu ficar para o gênio gente vocês viu o Zabu aí de manhã né Zabu aí falando né sobre a creche dele né não colégio dele né então tá gente isso aqui é a Ana Gabriela viu é a filha do Osmar não sabe tá pessoal então os matam essa filha dele aqui é então gente ela tá com o celular dela aí né deve tá atenção dela né para mim tá com Osmar né celular importante tá pessoal a gente economica né melhor né com os seus amigos com a mãe né só com o pai né também lá né então tá tá pessoal seguinte eu vou falar aqui sobre o que eu já vi um tempo atrás né eu já vi bastante tempo né nas televisões né antigas por aí né mas eu esqueci o nome daquela caixinha né aquela caixa que é visto que os acidentes desgraços estão acontecendo né eu esqueci bastante tempo né gente eu esqueci né o nome daquela caixa né para ajudar a mãe dele né para ajudar a mãe dele né muito bem né pede roupa né que eu vou viajar lá para o Maranhão e tem que fazer as recomendas né então tá gente vamos lá pessoal eu já vi bastante tempo né nas emissoras de TV né bem antiga né falando dos acidentes de avião né gente tudo torna fácil né os aviões né chega mais raro né chega mais profundo os aviões né gente então os aviões também são chamados da tecnologia né da altas aéreas né tipo urubu voava avião a pé do avião e subindo a suave a ele né já falei de avião versus urubu aqui sabe um tempo atrás né esse vídeo antigo né então tem alguns acidentes que eu conheci gravíssimos né de aviões né que já se sujaram tem tempo né aí eu tinha visto lá né chega um povo lá tá viajando né lá para cordilheira dos Andres em 2002 né e é visto um avião né lá da proximidade voando até lá né é possível ver a gente que é perigoso demais né eu não confio avião eu vou né mas não pode voar por causa dos pombos né o pombinho tem uma doença desgramada para mata né a doença dele é muito horrível né então tá então o avião né pessoal era um France 787 né tava de aeroporto lá de Codileira né lá do Codileira dos Andres né lá em Paraguai né tá lá em Paraguai foi lá para Codileira né bem antes de Argentina né gente E aí ele tava lá para o aeroporto aí se preparar para fazer uma viagem boa né povo nem sabe que acidente que vai ser né povo nem sabe o que vai ocorrer esse acidente né e fica neblando né avião às vezes não é fazer de dirigir não né e às vezes tem muito perigo de acidente né acidentes graves que acontece né que o povo fica sabendo né aí tem um avião né partiu assim pra Tegulândia, né? O povo partiu, né? O avião chegou lá em Clodileira, na Argentina, né? Quando o motor dele falhou, né? Uma caixa avisou, vai receber um acidente grave, né? Ainda mais um acidente desfartal, né? Acidente muito grave, né? Cai lá, dentro do giro, né? Perdeu o controle e o avião caiu, né? Foi, assustou todas as pessoas lá, lá dentro do avião, né? Piscou lá, dizia que vai ter um acidente grave e o avião caiu, remessou lá dentro da neve. O pessoal ficou gritando, né? A gente tá tomando, né, gente? Isso é perigoso, né? A gente não confia em um avião, né? E em aeroportos também, o avião não é bem tratado, né? O avião não trata bem, né? Não é tratado com a mesma opção, né, pessoal? O Otis Robson, né? Ele mandou falar pra vocês, né? Sobre acidentes com aviões. O Otis já viu bastante tempo já, em 2007. Em 2007, vamos lá pra 2007 agora. O Otis contou, né? Então, pra 2007 falar do avião Emirates, Emirates dos Estados Unidos, ele caiu no oceano. Sabia? Então, essa história foi gravíssima, né, pessoal? Ele caiu no oceano, lá de São Diego, né? É o mar de São Diego. Ele foi lá e caiu, né? Aí, tudo aconteceu, né? Ele tava arrumando as malas aí de São Diego, né? São Diego, né? É uma cidade dos Estados Unidos, né? Que é muito avião do Paraguai, né? Aí, vem do Paraguai também, né? É fácil, né? A gente contribui, né? Ó, vem do Paraguai, né? Que vem lá, da Idonésia, né? Todo mundo começou, né? Que ele tava se embarcando, né? Os passagem, tava tudo feio da vida, pra fazer uma viagem tranquila. Eles querem viajar lá pro Sudão, da África, né? Em 2007, em outubro, que aconteceu o acidente, ó? 12 de outubro de 2007, das crianças, né? Teve um cara de criancinha lá no avião, né, gente? Um acidente fatal desse, né? Milhões de pessoas morreram, né? Nenhum sobreviveu, né? Gente, morrer afalgado, não sobreviveu em nada. Morrer afogado, tu morre na hora, né? A água entrou lá no avião, entrou lá, as pessoas morreram na hora, né? Afogado, né? Sentindo um sofrimento, assim, né? Que é o sufoca, assim, de entrar água no ouvido, no pulmão, né? Na boca, no nariz, né? No olho também. Entra em toda a parte do nosso pulmão. Pra que essa história a gente morre afogado, depende da consciência, né? Aí, foi tudo grave, né, gente? Muito grave mesmo. E o Mirata também perdeu o controle, né? Ele tava voando assim, sobremesso. Quando persistiu, ó, caiu. Né? Caiu lá no mar, né, pessoal? Lá é muito oceano aberto, né? O mar é calminho. Aqueles mais agitados. Não, né, pessoal? Mais agitado, né? Tem muita baleia, tubarão, essas coisas assim, né? O bicho tava lá, motorista, né? Recebeu um alarme, né? Piloto. E o copiloto falava risar. O avião tá caindo. O avião tá caindo, né? Aí, é fácil, né? Contribuir, né, gente? A gente tem sempre uma entrega, né? Pra certificar, né? A gente pôs muitas ideias por aí, né? Tantas ideias também que fui sofrendo, né? Aí, as coisas mais posicionantes também, que agradam as pessoas, né? O avião tava sempre sobremesso, né? Sobremesso, ele ia cair quando ia perder o controle, né? Da direção, ia cair, né? Aí, o sobremesso também, os aviões, né? Que são mais persistidos, né? São as graças mais sedantes, né? Todos os aviões tem um jeito deles, né? Sabe que eles são bem tratados, né? Se mexer em alguma palanca, né? Foi o picoloto, né? O piloto lá, que fica dirigindo o avião Ele apertou algum botão errado Que o avião cai no mar, né? Pode nem apertar o botão errado Mas o botão, acho que ele apertou o vermelho, né? Vermelho de alcaça, né? Alcaça, que diz que o avião vai cair, né? Cair, alcaça, né? Nunca pode apertar esse botão, viu? Esse botão aqui, o avião cai, né? Qualquer falinha aí, qualquer coisa nesse botão aí Ele cai Se for lá, meter o braço assim E apertar sem querer O avião vai cair Ih, filho, vai morrer Né? Aí É fácil, né, gente? Um burro, né? Mete o braço, saia lá Um cotovelo E vai apertar o botão Sem querer O avião vai cair no mar Né? Ele apertou o que ele quis Né? Ele teve a ideia de apertar O piloto foi pra apertar Já apertou de uma vez Né? O bicho caiu Morreu na hora, né, gente? Foi lá naqueles mar Em fundo, né? O avião explodiu Né? Tem uma idosa, né? De 78 anos Ela voou lá pro oceano Cara, ela voou lá Voou bem assim Lá pro oceano Né? Ela voou A bicha voou Que é lá no mar Ele caiu pra o outro lado na dela Né? As poltronando Tudo se soltou No mar Todo mundo morreu No tempo de folgar Tudo na dentro da água Tudo, tudo Tudo na dentro da água Foi bastante grave O Otis viu em 2007 Quem não sabe, pessoal O Otis sópiu Já viu esse programa Tá bom? Só que não sabe Tá? O Otis conhece o programa, né? Ele viu, sabe onde? No Nerd Geographic Nerd Geographic Nerd Geographic Nerd Iron Animal Pred Nerd Geographic, né? Acidentes aéreos Né? Os desastres aéreos É um canal Um documentário, né? Um programa que passa lá Né? Sobre os aviões, né? A piloto A idosa Caiu bem Foi bem avançado Caiu sim, né? Ela avançou lá Pro outro mar Né? Aí Essas coisas mais De acidentes, né? Que aconteceu lá no Lá no Paraguai, né? Lá na Cidade Na Codileia dos Andes, né? Foi um grande acidente Que eu já vi Na minha vida, né? Eu acho que eu já vi em 2009, né? Foi em 2002, né? Que o acidente aconteceu, né? E eu vi na Record Viu? Ele não sabe Eu acho que o Faro Trabalhava no Show do Tom O Faro aí Apresenta, né? Ele mostrou um avião, né? Contou a história do avião Lá no Show do Tom, né? Bem antigo Um tempo atrás Caiu lá No No gelo E os espíritos Ficam afogados lá dentro, né? Aí Os espíritos Já morreram, né? Não tem que fazer conviver não Né, pessoal? A gente não convive Com esse tipo de piloto Né? Os espíritos Ficam Um dia lá Faz uma semana Né? Se alimenta das canivias das pessoas lá Né? Ele não teve ajuda, né? Não teve helicóptero Pra salvar Né? Tem que ter um ganguinidade, né? Pra poder salvar essas pessoas Né, pessoal? A gente tem um momento muito triste Na sua vida, né? Quando as coisas piadas acontecem, né? Na caixa, né? A caixa avisa, né? As detouras estão aéreas, né? O avião vai acontecer Algum acidente Piloto apertando o botão Sem querer No caos, né? Aperto sem querer Caiu lá no gelo E não teve ninguém Pra ajudar Né? Muito resistente, né, pessoal? Esses aviões acontecem Né? Esses aviões, né? Tem uma área importante, né, pessoal? Pra acontecer Né? Então Esses aviões, né? São muito aterrorizantes, né? Eles voam assim Com tremensas, né? Principalmente assim, né? Não é coisa tão imodena Quando eles voam, né? A gente tem que ter muito cuidado Não pode nem Meter em avião, né, gente? Eu confio em avião Vou viajar pra África, né? E o piloto sabe muito bem Que é pra apertar Senão a gente vai morrer, né? Eu, a Splint, o Stonted E a Win, né? Então Eu sei voar Graças a Deus! Se o passarinho Sofresse um acidente de avião Cai-se no oceano Ele ia voar Né? Ele sai voando Né? Explode as asas quebram, né? Ele vai sair ferido O avião queima, né? Ele explode E todo mundo não é queimado Né? Uma idosa, né? Ela avançou lá da janela do avião Que é lá na janela do mar Estou torcendo o mar Né? Viu? Ele me contou Viu? Então É fácil, né? A gente poder Inibizar, né? A gente não poder Inibizar cada um Né, gente? Que a gente tem feito Nosso resultado Dos aviões, né? Dos aviões também Se metem, né? E se metem Na distância Mais colomia, né? Que as pessoas Não sofrem, né? Tantos acidentes graves, né? Terão se continuado Todos rindos, né? Com as mesmas fotografias, né? Gente Eu vou me despeçar por aqui Tá? Tchau pra vocês Quem se gostou do vídeo, né? Deixa o like se você gostou Avaliar mais, tá? Se inscreva no canal Eu vou levar ela lá, tá? Juan, eu tenho compromisso com o Jerry, tá? Se dá bem aí Tchau pra vocês, viu gente? Boa sorte